Sem pisões e sem cabeçadas, o Rosário aposta em uma estratégia mais limpa e ao mesmo tempo mais arriscada. E mesmo sabendo do perigo, ele vai com tudo, pois ele sabe que pode confiar nos seus próprios punhos. Fala galera, vocês estão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Radimenoipo pra vocês. E esse capítulo tá assim ó, gostosinho de novo galera. Nossa, tá uma sequência muito boa de capítulos de Radimenoipo. Fazia muito tempo que a gente não via isso, pelo menos eu. É, fazia sempre que eu não faço vídeo, mas isso não vem ao caso. E eu espero que vocês estejam curtindo essa sequência de capítulos tanto quanto eu. E pra provar isso, é só vocês deixarem o like aqui pra eu saber que vocês estão curtindo pra caramba. Combinado? E agora sem sem nenhuma enrolação, bora pro vídeo. O round 1471 lampejos começa com uma página colorida em comemoração aos 35 anos de Radimenoipo. E galera, eu fiz um vídeo na época quando saiu os 35 anos, tá? E eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Confere lá, é bem legal, cara. Eu conto bastante sobre a história da obra, como que ela surgiu, de onde o Murikawa veio, pra onde ele quer ir, porque que... Bem, tudo não. Mas tem uma boa história lá pra ser ouvida, então vai lá, galera, que o vídeo tá muito bom também. Pelo menos isso que é o que a galera fala, e eu tenho certeza que você também vai gostar. Combinado? Continuando o capítulo, a gente se depara com a visão do Rosário ao enfrentar o Mashiba, enquanto ele lança mais um dos seus Flickers Jab. Ah, galera, e pra quem não percebeu, tá? Essa daí vai ser provavelmente a capa do próximo volume de Radimenoipo, tá? Quem já acompanha a obra tá ligado que esse tipo de coisa acontece, e pra quem não, bom, o aviso tá dado, beleza? E como o Rosário já havia nos alertado no final do capítulo anterior, esse é o sinal ali da abertura que o Mashiba deixa. Quando ele termina de lançar a sua esquerda, pra lançar ali o seu direto de direita. Então o Rosário, já sabendo de tudo isso, começa a lançar ali o seu cruzado de esquerda novamente. E mais uma vez a gente vê ali os golpes se cruzando, ou seja, o contra-golpe do Rosário tá funcionando, que eu acho que o Mashiba realmente não tá vendo esse golpe vindo. Mas mais uma vez, o Mashiba sai por cima, acertando um golpe direto ali no tronco do campeão, enquanto ele erra mais um golpe de direita. E enquanto essa trocação vai continuando ali, nós vemos o Hippo e a Kumi mais unidos do que nunca. Acho que a gente pode dizer assim. Então nós somos jogados novamente lá pro grupo do Sawamura sendo miata. É que fica muito estranho falar tudo isso junto. Mas esse é o grupo. Onde nós vemos que o Sendo já começa reclamando que aquele golpe quase acertou, sabe? E é como se o Mashiba nem estivesse notando que esse golpe estivesse vindo, né? Ele não tá percebendo direito o que tá acontecendo. Então o Miata diz que, cara, isso não faz a menor diferença. E o Sawamura continua, né? Concluindo ali que, cara, essa situação é tipo fazer ou morrer. E nesse caso, isso é tudo que o Rosário pode fazer, né? Esperar essas pequenas aberturas ali e tentar acertar, né? Encaixar um contra-golpe numa Shiba. E já quando a gente vai pros pensamentos lá do Hippo com relação à luta, ele tá um pouco mais esperançoso com relação a uma Shiba, né? Ele até fala que mesmo que você se encontre numa situação, né? Onde você é literalmente arrastado pra fazer uma troca, né? De golpes de alta performance rápidos e tudo mais. E você tiver que se adaptar rapidamente. Ele acha que o Mashiba vai conseguir fazer isso e vai sair por cima dessa. E enquanto as trocas continuam lá no meio do ringue, a plateia vai à loucura. A gente começa a ser ali levado mais pra mente do Rosário, né? Onde a gente nota, né? Que ele vai ficando cada vez mais cansado. Ou seja, a falta de treino, a falta de preparação. Tá começando a bater na porta ali do Rosário, né? Ele tá precisando fazer alguma coisa. Ele precisa fazer com que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Pois o gás dele tá acabando, né? Ele tá sentindo isso. A gente percebe ali, novamente, nos órgãos internos mostrando que, sabe? Aquele acúmulo de dano tá vindo cobrar conta. Então, a energia dele tá acabando. Ele tá começando a sentir as dores, sabe? A adrenalina deve tá meio que abaixando ali. Então, ele sabe que ele tá numa situação ruim. Então, a gente afunda mais uma vez ali nos pensamentos do Rosário. Onde a gente vê ele falando um pouco mais sobre os seus próprios sentimentos. Onde ele fala, eu não consigo alcançar, sabe? Eu mal consigo alcançar. Mas eu definitivamente vou acertar. Então, o Rosário começa meio que a pensar um pouco mais sobre o seu passado. Sobre a sua vida mesmo, né? Que ele fala, cara, a minha vida não vale nem um monte de merda, sabe? Nem um monte de bosta, sabe? Eu fui traído várias e várias e várias vezes. E a gente nota ali, né? O passado dele vindo à tona. Aquela situação que a gente já viu, né? Que ele foi traído lá pelos companheiros dele. E foi deixado pra quase ele passar dessa pra melhor. E ele acaba declarando, né? Que a única coisa que nunca traiu ele, sabe? Que nunca deixou ele na mão. Foram os seus próprios punhos, sabe? Nos seus punhos, ele pode confiar 100%. Porque eles nunca traíram ele. E além disso, foi com os seus próprios punhos. Que ele conseguiu sair daquela situação horrível que ele tava. E conseguiu acender, né? Dentro do mundo do boxe e se tornar um campeão. Então, a única coisa que ele tem mesmo ali. Que ele tem certeza, sabe? Que ele pode confiar e dar tudo de si. É nos seus próprios punhos. E ele acredita, sabe? Ele acredita fielmente que com eles, ele vai conseguir alcançar e acertar uma Shiba. Nisso a gente percebe que existe meio que um silêncio ali entre os nossos personagens. Onde a gente vê o Mr. Bean ali, bem preocupado. O Sr. Toro ali, extremamente concentrado. A galera da Academia Kamugawa ali também, só prestando atenção. Nem piscando, deixando nada, sabe? Escapar perante os olhos deles. O Miata, o Sawamura, o Sendo. Todo mundo ali em silêncio, apenas observando, sabe? Pra que eles não possam perder o momento em que algo pode ou não vir a acontecer. A gente, inclusive, vê o Hippo ali abraçando o Akumi, né? Eles dois ali meio apreensivos, sabe? E a gente vai começando a ver que meio que um silêncio vai se instaurando ali. Na arena, enquanto o Mashiba e o Rosário estão ali fazendo as suas trocas. Eis então que novamente o Rosário vai lá. Ele vê exatamente, sabe? Aquela abertura que o Mashiba deixa quando ele vai lançar o seu direto de direita. E ele tenta mais uma vez dar um contra-golpe no Mashiba. E como a gente já viu algumas vezes acontecendo no decorrer desse round, o Mashiba acerta novamente o campeão, enquanto ele mal consegue alcançar o desafiante. E quando o Rosário recebe esse golpe, ele então se dá conta de que esse último golpe, esse último contra-golpe que ele ia dar, ele quase acertou, mas foi muito devagar. E o Mashiba conseguiu acertar ele primeiro. Então ele diz assim mesmo, bom, vamos voltar. Eu vou pra cima de novo e vou tentar mais uma vez. E mais uma vez a gente tem ali a imagem dos órgãos do Rosário, pois aquele dano acumulado tá começando a fazer efeito nele. Então ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa o mais rápido possível. E quando ele vê ali a oportunidade surgindo diante dos seus olhos, aquele direto do Mashiba, sabe? O Chopin Ride subindo ali pra dar mais um golpe na barriga do campeão, o Rosário lembra e fala, cara, eu preciso ser curto e rápido, sabe? No golpe ele precisa ser o mais rápido possível, o mais curto e com a maior potência que eu consigo fazer agora. Nisso então, o Rosário ele curva o seu corpo ali pra baixo, né? Ele começa a desferir ali o seu cross-counter, né? Indo por cima do braço do Mashiba. E quando a gente vira a página, a gente percebe que ambos os golpes estão prestes a tocar. Ou no Mashiba ou no Rosário. Eu me chamo Vinícius Silva. Tchau, gente, no próximo vídeo. Abraço!